Missão 5 Amando e resgatando a pessoa desgarrada Que homem dentre vós tendo cem ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto as noventa e nove e vai após a perdida até que venha achá-la e achando-a a põe sobre os seus ombros jubiloso e chegando a casa convoca os amigos e vizinhos dizendo-lhes alegrai-vos comigo porque já achei a minha ovelha perdida um ensino bíblico e doutrinário sério e consistente domingo, a partir das 8h30 venha estudar com a gente Escola Dominical uma escola para todos